Uma nova Valkyrie acabou de ser lançada por apenas 50 Robux. Mas o que aconteceu pra esse item ser lançado? Calma aí que eu vou explicar. Essa nova Valkyrie foi lançada como um item UGC, criada pelo grupo Stickomagians. Isso tudo só foi possível porque seu dono é um administrador da plataforma. E a qualidade do item em si é um pouco duvidosa. Além de ela ter um posicionamento um tanto quanto estranho quando você equipa em seu avatar, ela fica de lado e não de frente, sua textura na verdade é a imagem de um cachorrinho. Esse item muito provavelmente foi lançado para ser um teste no novo sistema de moderação UGC, que em teoria vai derrubar todos os itens que são cópias de outros do catálogo. Então, muito provavelmente, essa Valkyrie vai deixar de existir em breve. E ela vai ser transformada em um daqueles chapéus de beisebol. Mas se ela ainda estiver disponível e você quiser comprar, o ID tá aqui na tela.